A apresentadora Ana Rickman da Record TV está dando uma verdadeira lição em muita gente em relação ao caso envolvendo o marido dela, o empresário Alexandre Corrêa. A gente lembra para você que recentemente o Alexandre Corrêa descobriu que está com câncer, ele já fez uma cirurgia e agora está naquele processo de radioterapia e quimioterapia. E a Ana Rickman está dando todo o apoio para ele, inclusive ela gravou mais um vídeo ao lado do maridão e isso tem emocionado muitos dos fãs da apresentadora. Mas antes de mostrar esse vídeo para você, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil você se inscrever. Basta você clicar no botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho para receber as nossas notificações em tempo real e claro, clica no joinha, clica no ok porque é fácil, é simples e nos ajuda bastante aqui no YouTube. Lembrando que você pode dizer o seu nome, a cidade de onde você está falando, participar ativamente do programa e quem quiser me segue lá, arroba jornalista Fernando Borges no meu Instagram, fica sempre nessa linha, nessa faixa, aqui abaixo do vídeo. Ana Rickman, gente, vivendo esse momento aí complicado da vida dela, ao lado do marido, o Alexandre Corrêa, que está lutando contra um câncer de garganta. Essa daí é uma manchete publicada pelo site da revista Glamour, que dá justamente ênfase a esse vídeo divulgado pela apresentadora nas ricas sociais, em que ela aparece dando força para o Alexandre continuar na vida, né? E continuar também a fazer as atividades rotineiras, como por exemplo, ir para a academia e afins. Aí eu vou colocar para vocês, gente, o vídeo que está emocionando muitos fãs da Ana Rickman, é esse vídeo aí. E na sequência a gente fala mais um pouquinho sobre como está o estado de saúde do empresário. Vamos ver o vídeo. Bom dia, bom dia. Olha só quem veio hoje comigo para a academia. Mostrar que está com força, que está firme. É, mais ou menos. Ah, mas conseguiu fazer um pouco de exercício? A orientação vai poder sim se movimentar, se exercitar e manter esse rosto assim. Feliz. Já conseguiu bastante coisa. Você vê aí que a Ana Rickman aparece ao lado do Alexandre Corrêa. Ela está incentivando ele a malhar. Provavelmente que eles têm essa academia na própria casa deles. O Alexandre Corrêa diz ficar mais ou menos. E ali a Ana Rickman, ela diz claramente que ele tem uma força de vontade muito grande, que está conseguindo fazer todos os aparelhos. E aí eles aparecem nessa situação aí, que emocionam. Dão um beijinho aí, porque é um exemplo aí para muitos casais que às vezes chegam num momento como esse e acabam não se apoiando. E a Ana Rickman está mostrando todo o apoio do marido, que o marido também apoiou ela no passado. Todo mundo lembra o que aconteceu com a Ana Rickman? E o Alexandre estava ali ao lado dela. Toda a nossa solidariedade a esse empresário e a essa família. Eu lembro sempre, gente, curta o nosso vídeo e a notícia está dada. Te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.